Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós vamos trocar a embreagem desse Corsa que está logo aqui atrás, né? E vocês vão acompanhar isso no passo a passo, né? Não nos passos a passos, né? Espero que o som esteja bom, espero que a imagem esteja boa, porque o canal está sofrendo mudanças. E eu conto com o apoio de todos vocês. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aí. É isso aí galera! Corsa 2008, esse Corsa já passou aqui pela oficina. Nós fizemos aqui a parte de cabeçote desse carro aqui. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima, nesse canto aqui e você vai ver aí o vídeo do cabeçote desse carro aqui, tá? Assistiu o vídeo? Volta pra cá e vamos continuar a gravação desse nosso novo vídeo aqui. Bom, o carro não tem marcha ré, não tem quinta marcha e não tem uma série de outras coisas aqui. A gente já encomendou, chegou aqui pra nós, coifa da homocinética, uma bucha de trambulador e o kit de embreagem da Luke. Então vamos tentar manobrar, vou fazer uma gambia aqui na frente pra entrar as marchas de novo. E a gente vai manobrar ele, botar de ré aqui no elevador e começar a desmontar este magnífico Corsa. É isso aí galera, já estamos aqui com o Corsa, configurei errado o meu timelapse, né? Vocês viram, ficou muito rapidinho, agora tá aqui. Agora eu vou configurar corretamente o timelapse, a gente vai começar a desmontar toda a parte de cima aqui do câmbio. Vamos erguer o carro, desmontar eixos, tirar as homocinéticas e baixar esse câmbio. Eu vou configurar esse timelapse pra ficar uma coisa mais gostosa, ficou muito rápido esse começo aí, né? Mas, estou pegando o jeito da câmera e vocês entendem, né? Todo começo é mais difícil, até que a gente aprende e fica tudo certo. Eu tenho que parar de olhar pra aquela lente e olhar pra vocês aqui. É isso aí galera, olha aqui como é que está a situação aqui, ó. Ó, eu vou dar um zoom ali onde é que quebrou. Bem ali, ó. Estão vendo ali que foi até amarrado com uma cinta plástica pra poder fazer as marchas de novo. E por conta daquilo ali, perdeu algumas marchas e a gente acabou fritando essa embreagem aí, sem dó, né? Um fedor de embreagem aqui é grotesco. Gostaria de passar esse aí pra vocês, mas infelizmente não dá, tá? Então agora sem mais delongas, vou tirar os cabos, vou tirar o cabo da embreagem, soltar os dois parafusos de cima. E a gente vai lá pra baixo trabalhar, que essa embreagem aqui é um mumuzinho de fazer. É uma delícia de fazer. E é isso aí galera, que vocês viram já tiramos aqui o câmbio. Olha a sujeirada desse câmbio aí, vamos substituir esse enrolamento, limpar todo o câmbio, vai ficar filezão. Botar óleo nele também, que a gente tirou o eixo aqui ó, correu nada de óleo, nada. O câmbio não tinha óleo não, tá? Aqui, vamos ver como é que tá ali. Opa! Vamos tirar essa embreagem daí pra ver como é que ela está, tá? E fazer os devidos reparos aí que precisa. Bom, aqui em cima tá a coifa, que a gente vai ter que usar. E a embreagem da LUC. É isso aí, turma. Então deixa eu trabalhar aqui. Vou limpar tudo, vou preparar o volante ali, o retentor. E daqui a pouco já mostro pra vocês como é que ficou. Não sai daí não, hein? Então, ah, se você não viu um corcinha que eu fiz aí há pouco tempo aí, clica aqui em cima e assiste o vídeo. Muito bacana o vídeo lá. E é isso aí galera, agora chegou o dia. Chegou o dia não, chegou a hora da gente ver o que aconteceu aqui ó. Ó, essa embreagem ela patinou pra caramba, tá? Esse aqui é o rolamento velho. Bem ruim, beleza? E vamos ver a data dessa embreagem ali ó. 13 de 11 de 2007. Às 2h42. Olha aí. Tem até a data aqui ó. O original GM ainda. Nesse Corsa 2008. A embreagem aí. Tinha material, mas pela patinação que ela sofreu, e queimadura, tudo ó. Olha só. Ela condenou-se. Beleza? Agora aqui, câmbio já lavado. Ó, câmbio já tá lavado, com rolamento novo, totalmente devidamente engraxado as partes móveis. A embreagem nova aqui, lux. Aqui tá a embreazinha bacana, engraxa ali. E lá tá o nosso volante. Beleza? Então agora é só montar tudo. Vamos lá então. Vou botar, parafusar a embreagem lá. E começar a subir esse câmbio aí pro lugar. E só pra mostrar pra vocês aí, a embreagem nova no lugar. Beleza, galera? Agora eu vou montar o câmbio aqui, depois de ter colocado a embreagem. E é isso aí. Bom, tem que organizar o carrinho. Aquela vez que a gente faz câmbio, ó, a sujeira que cai. Eu quero botar aqui um tapete daqui, esse de borracha grande. Se você tem uma loja que vende esses tapetes, tem um bom preço, comenta aqui embaixo, que é onde é a sua loja, se for a região aqui do Vale do Paraíba, que eu tenho interesse sim nos tapetes, tá bom? Fechou, turma? Agora sim. Agora vai subir esse câmbio. Depois eu boto óleo nesse câmbio aqui. Montou dos periféricos. Vamos trocar uma coisa com a homocinética. E um pivô que tá caindo. Tchau, tchau. Bom, como vocês viram aí, está tudo montado. Deixa eu pegar essa lanterna aqui, ó. A gente vai iluminando aqui por baixo. Olha aí que beleza. Agora é botar os eixos, botar o protetor aqui embaixo, remontar tudo, trocar aquela coifa, trocar o terminal e vai estar tudo pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer toda essa fase aqui de montagem de troca de coifa, terminal e montar todos os protetores. E quando tiver tudo pronto, eu já chamo vocês aí pra mostrar como ficou por baixo. Baixamos o carro e montamos reto por cima. E talvez hoje ainda a gente dá uma volta nesse carro. E é isso aí, galera. Conseguimos agora tudo pronto, montado aqui por baixo. Tá aí o carro. Só a única coisa que vai ficar pra semana que vem aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, ó. Ó. Ó a coifa nova ali, tudo bacana. Mas, mas, deixa eu ver se eu pego por aqui, ó. Acho que aqui vai dar. Vamos ver? Vamos ver aqui assim, ó. Conseguem ver ali? Ó, tem uma folga nesse pivô aí. E esse pivô eu não consegui pra hoje, que é sábado, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, né? A gente vai ver agora como é que ficou a volta. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida sobre o serviço, comenta aqui embaixo, tá? E se você não viu um vídeo de um outro corcinho que eu fiz, clica aqui em cima... Não, deixa eu ver aqui... Aqui em cima. Isso, aqui em cima. Que vai ter um card aí pra você ver um próximo vídeo aí, beleza? Então... É isso aí, turma. A Corsa entregue, indo embora. Mais um cliente satisfeito aí. Fechou? Então, acabou. Acabou. A Corsa foi embora. E é isso aí. A Corsa terminada. Estou com roupa de sair, né? Já passado o nosso horário de trabalho aí. Então é isso aí, galera. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Então ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Clica nessa bolinha aqui pra você se inscrever. Clica aqui pra você ver um outro Corsa que a gente fez aqui no canal. Um cabeçote horrível. Apenso no negócio que estava acabado. E clica aqui embaixo e você vai ver mais um vídeo aí das nossas... BMWs, né? A gente está se especializando. Então clica aqui, assiste esse vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui. Tchau, tchau.